Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa receita aqui, ó, vai ser uma pipoca feita na pipoqueira que eu tenho aqui, ó, de alumínio batido. Eu já mostrei ela no canal uns tempos aí. Então, hoje a receita vai ser nessa panela aqui, ó, ela é de alumínio batido, bem grossa. Tá, gente? É uma receita de pipoca saudável. Então, gente, essa panela, o legal que ela já vem, ó, com esse mexedor aqui, ó, ele gira aqui pro lado de cima, né, tem o mexedor que fica girando a pipoca lá no fundo da panela. Então, vamos começar a fazer a nossa pipoca. Gente, a nossa nossa receita aqui vai ser com manteiga, tá? A nossa pipoca vai ser com manteiga. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite. Colocar um pouquinho de azeite, você pode colocar óleo de coco também, gente, tá? Azeite, coco, óleo de coco, né? Vai ser uma pipoca temperada. Se você nunca fez essa receita aí, gente, faz aí na sua casa, ó. Para a nossa receita, uma xícara de milho de pipoca. Já vou colocar aqui, que ele já vai esquentando junto. Gente, ó, temperada mesmo, chimichurri. Orégano, a gosto. Açafrão, para dar aquela corzinha amarela. E faltou aqui o sal. Eu já gosto de fazer a pipoca já com sal junto, tá? Eu não gosto de colocar o sal depois, não. O sal é a gosto, tá? Bom, aqui estão os ingredientes da nossa pipoca temperada. Agora, eu vou fazer assim. Vamos tampar a panela. Tampar a panela agora, deixar ela esquentar e de vez em quando ficar aqui, ó, mexendo ela. Gente, de vez em quando dá uma mexidinha. Ó, já começou a esquentar. Rapidinho, depois que essa panela começa a esquentar, que ela é grossa, daí ela mantém a temperatura, né? É rapidinho o sal de pipoca. Ó, tá fritando ali a pipoca, já tá esquentando os grãos. Gente, pra você que não gosta de fazer pipoca com sazão, essa aqui é uma opção bem legal, assim. Fica bem saborosa. Com chimichurri, com orégano, açafrão, né, que eu coloquei. Gente, os temperinhos fica a gosto, tá? Você pode colocar o que você gosta aí, apimentado. Quem gosta de pipoca, apimentado também fica muito bom. Eu já fiz, fica bom, só que como o meu neto vai comer, então eu não posso pôr pimenta aqui. Mas o chimichurri já tem umas pimentinhas ali no meio. Mas não fica picante, não, porque ela é pimenta, acho que ela é doce, né, ou calabresa, ou é pimentão. Tá esquentando. Já já começa a estourar. Gente, já começou a estourar aqui a pipoca, tá? E agora tem que mexer, ficar mexendo pra poder ela não queimar. Eu tô deixando no fogo alto mesmo. Eu vou ficar mexendo, né, tá cuidando aqui. Com o fogo alto. Com esse mexedor aqui é bom que a pipoca se movimenta lá dentro, daí não fica queimando a pipoca. Tá com cheirinho gostoso, já saindo aqui o vapor, né. E aí E aí Gente, ó Já encheu aqui, ó A pipoqueira Uma xícara, gente Vou começar a chamar rápido aqui Vou ter que despejar ali um pouco Na bacia Vou voltar a mexer Porque eu acho que não vai dar Pra ficar mexendo Vou ter que tirar um pouco Gente, ó Vou despejar aqui Um pouco Despejei um pouco aqui Vamos continuar mexendo aqui Porque isso estoura mais Ai Ela é o dedo Parece que não vai estourar mais Cuidado, gente Esse negocinho queima, gente Esse relato em volta Acho que já estourou tudo Estourou tudo Não quer estourar mais Então vamos desligar o fogo Gente, ó Já estourou tudo Gente, ó Como ficou aqui a nossa pipoca Acho que agora já dá pra tirar Na mão Levanta um pouquinho Que imagem linda Gente, ó Ficou assim a nossa pipoca É... Pipoquinha com açafrão Porque ela tá amarelinha assim, ó Não é sazon, tá, gente? É açafrão Com os condimentos Fica bem sequinha Como vocês estão vendo Crocante Uma delícia Espero que tenham gostado Da dica da nossa pipoca Temperada Mais saudável, né? Do que usar outros temperos Industriais E com Deus Um abraço Até o próximo vídeo E aproveita E fazer essa receitinha em casa Tchau Tchau